Oi, bem-vindos a mais um vídeo de unboxing aqui do canal. Hoje eu tô trazendo o álbum Awaken, do NCT 127. E na verdade, aqui, eu só vou reagir mais a esse álbum aqui, que é o que chegou hoje, e é o Awaken versão do grupo. Esse daqui, que é a capa individual do Taeyeon, eu já tenho há algum tempo, mas eu resolvi fazer um vídeo mostrando os dois, porque eu achei que seria legal. Então, eu vou começar pelo do grupo. Eu nunca pensei em comprar a versão do grupo, mas achei por um preço legal, e daí eu resolvi comprar. E eu achei ele muito bonito. O formato dele é bem diferente. Eu gosto, o que eu gosto dos álbuns japoneses é que eles têm os formatos muito diferentes. Só que, por um lado, é ruim porque eles são muito fininhos, né? Assim, eles são caros pra caramba. E, olha a grossura disso, né? É muito fina. Ele vem com um CD e um DVD. Então, ele é uma capinha, pelo que eu entendi. Ai! Eu amo essa era, eles estão tão lindos! Tá, daí... Tá? Ok. Ai, eu amo essa foto, gente! Hum! Ok, eu acho que aqui... Ahn, aqui estão os CDs. Aqui é um CD... Esse é o CD? É, esse é o CD. Rosinha. E esse é o DVD. O que tem nesse DVD? Eu não faço ideia. Onde que eu vou assistir isso, gente? Eu não tenho nem mais onde tocar isso. Muito bonito. Eu amo essa foto. Esse conceito é lindo e eu queria que eles tivessem explorado mais e colocado isso daqui no MV de Wake Wake. E aqui, pelo jeito, é o photobook. Que é muito fininho. Mas tudo bem. Ele é muito comprido, mas tá cabendo na tela, eu acho. Lips. Nossa, a Lips é muito boa. Ahn, o Thierry Ahn! Nossa, olha esse homem! Ahn, pelo amor de Deus, como ele tá lindo aqui. Wake Wake. Johnny. Wake Wake é uma era lendária, né? Com aquele long hair do Johnny. Eu lembro, mano, quando eu vi aquilo, eu fui... Eu não acredito. Não, isso tá... Ahn, que lindo! Ahn, John. Sempre uma carinha de coisa mais linda do mundo, né? Oh! Nossa, como eles tão lindos. Nossa. Nossa, esse penteado de J.R. tá tão lindo. Essas correntes. Ai, que lindo! Teio. Adorei o brinquedo. Ai, já vi quem é o demônio que vem depois. Adorei ele com o brinquedo. O Teio nos... Nos... MVs... Japoneses tá sempre perfeito e impecável, né? Nossa, não consigo nem virar. Porque eu sei quem vem. Ai, meu coração! Ahn! Homem lindo da minha vida. Coisa mais linda. Blow my mind. Que lindos! Em nome de Senhor Jesus Cristo. Meu Deus do céu! Senhor! Não, tá difícil. Tá difícil esse conceito aqui. Ah! Ah! Eles todos tão perfeitos demais. Socorro! Kitchen Beat é muito boa. Não entendi, né? Por que que a sequência... Não entendi. Porque veio o Teio. Não veio o Mark e o Yuta. Agora tá aqui. Estranho, né? Parece que botaram errado. Coisas da SM, né? Marquinhos. Fofo. Marquinhos tá sempre fofo. Ai, meu Yutinha, meu Yutinha. Olha. Olha os donos da minha vida aqui. Eles falam, eu faço. Eles mandam, eu obedeço. Gente, pelo amor de Deus. Ain't To Start é uma das melhores músicas do Ant7. Sem brincadeira, sem meme. Falando sério agora aqui. Se você não gosta de End of Start... End of Start... End of Start... Sei lá. Vai embora no meu canal. Não te quero aqui. Acabou. Viu? Como é pequenininho os álbuns japoneses. Mas não me arrependo não, porque é bonito. Vamos botar tudo de volta. E eu vou... Eu vou mostrar a versão individual do Teion pra vocês. Que não é bem uma reação, porque eu já vi ele, né? Mas... É isso. Ó Deus. Depois eu coloco, né, gente? Quando eu comecei a colecionar, esse álbum era um dos meus maiores desejos de ter. Porque mesmo ele sendo fininho... Cara, capa individual é muito massa. Eu amo. É linda. As fotos grandes. Eu adoro. Eu amo tudo isso aqui. Olha esse conceito. Olha essa luva. Olha esse homem. É meio ruim de mostrar. Aqui. Olha que lindo. E é muito grande. Bom, a minha mão não é muito uma referência, porque a minha mão é muito pequena, gente. Mas tudo bem. Ai, eu amo essa foto. Eu tô balançando tudo. Eu amo essa foto. Olha a sombra dele no olho. Nossa, tá meio difícil aqui. Eu não sei fazer isso. Ai. Tão lindos assim. Nossa, essa foto. Olha. 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 Olha pra cara dele, parece ser desgraçado. Ele gosta de arruinar a minha vida. Ele sabe que ele arruina corações. Tenho certeza que ele sabe. Ah, não lembrava que tinha a foto de Unity aqui dentro. Uma surpresa. Não sabia. Ai, meu Deus. Adoro esses... Não é um anel, né? Tipo, é um acessório pra mão, mas não chega a ser um anel. Olha essa foto. Pelo amor de Deus. Opa, pulei. Nossa, eu quase pulei a melhor foto desse álbum. Que é essa daqui. Olha isso aqui. Gente, ele sabe. Ele sabe. Não tem como você olhar pra ele e dizer... Ah, não. Ele só tá... Não, ele sabe. Ele sabe o que ele tá fazendo. Lindo, maravilhoso. Minha vida. Meu dom. Meu coração. Temos aqui um esqueleto de um espinossauro. Mentira, não sei. Triceratops. Pode ser qualquer coisa. Não faço a mesma ideia. E aqui temos o CD. Nesse negócio aqui que eu odeio tirar. Ah, não vou tirar ele daqui não, gente. Vai ficar aqui dentro. Só um CD. Ups. Tá. Tcharam. Mas é isso. Acho que esse foi o unboxing de hoje, né? Eu gostei pra caramba. Eu não tô arrependida de ter comprado a versão em grupo. Porque... Cara, o Ant-7 é minha vida. Isso é um fato. Tudo que eles fazem me faz feliz. Se vocês gostaram, deixa um gostei aí embaixo pra mim. E comenta nos comentários. Qual a música favorita do Awaken de vocês? A minha é Ant-to-Start. Né? E vocês já sabem a minha opinião. Se vocês não comentarem Ant-to-Start, eu vou apagar os comentários. Fingir que nunca aconteceu. Mentira. É um pouco de verdade. Aqui é uma monarquia Ant-to-Start. Mas pode comentar outra música também que eu não vou julgar. Mas é isso. Muito obrigada e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto